Olá, minha gente, como vão? Tudo bem? Muitas pessoas, né, elas buscam transformar a vida, mudar, crescer, né? Mas, às vezes, não conhecem o caminho, não têm ideia do que pode fazer, como pode fazer, de que forma pode fazer, né? Onde que eu vou conseguir saber o que eu faço, como eu faço, como é que alguém pode me ajudar? O que eu devo aprender para isso, né? Enfim, então, assim, né, eu estou colocando, me colocando à disposição aí para peregrinar um pouco pelo estado de São Paulo, pelo Brasil, né, levando um autoconhecimento simples, um caminho simplório, onde eu sei que, às vezes, uma palavra, qualquer coisa, pode fazer a pessoa se transformar, fazer a pessoa mudar de uma maneira muito simples e muito fácil, né? Então, assim, eu vou estar aí na Associação Comercial de São Caetano do Sul, dia 14 de agosto, que é uma segunda-feira, né? Às 19h45, o Amazonas 318, São Caetano do Sul, tá? Então, a Associação São Caetano aí está nos ajudando a levar isso adiante, a demonstrar esse grande trabalho. E você, que busca, né, mesmo quer conhecer um pouco sobre autoconhecimento, metafísica, alquimia, como é que você pode fazer o mundo, né, estar olhando para você, ao invés de você olhar para o mundo e ficar procurando, né? E por que não você ser encontrado, né? E as coisas, assim, se encaixarem de uma maneira muito simples. Então, está aí a grande oportunidade, é um movimento gratuito, é de graça, é para você, para sentar lá uma hora, uma hora e meia de conversa, tragam suas dúvidas, se quiserem, votar lá, à sua disposição, levar um grande conhecimento, um grande movimento, nessa segunda-feira, 14 de agosto, 15h para as 20h da noite, em São Caetano do Sul, na Associação Comercial, tá bom? Lá no Amazonas, muito fácil de chegar, muito simples, é um lugar muito aconchegante, para a gente poder estar juntos aí, fazendo esse grande movimento, e levando para você uma palavra, um caminho, para você encontrar aquilo que você busca, né? Por isso que eu chamo de conectado ao poder criador. Todo mundo tem uma força interna, um desejo de crescer, de progredir e está aí uma grande oportunidade. Experimente, não custa nada, não vai te custar nada mesmo, né? Senta lá um pouquinho e vamos conversar, vamos colocar esse mundo de uma maneira melhor, mais fácil de ser compreendida e levada à frente, para que todos possam crescer, e todos possam ter assim um grande resultado de qualquer coisa que buscam, né? É um conhecimento que você pode usar para qualquer caminho que você deseje, né? Não há dificuldades, é só você saber lidar com o mundo aí fora, entender um pouco como as coisas funcionam, melhorar a sua boca, o seu verbo, né? E a coisa começa a se encaixar, né? Tudo que é estranho começa a ser repelido e aquilo que de verdade é seu, começa a se aproximar. Simples assim, não há dificuldade nas coisas, por isso que assusta, né? Não é necessário você ter um baita conhecimento, ser um expert em alguma coisa, não é isso, não é isso. Simplesmente está aberto a aceitar o que o mundo tem para te oferecer e você trabalhar em cima disso. E aí você vai ver e vai viver aí grandes resultados, conectado ao poder criador, movimento de graça para você. Aí em São Catrino do Sul, tá bom? Te aguardo, vamos juntos aí, divulguem por favor, chamem as pessoas, né? É necessário se inscrever no site da escola, tá? Faça sua inscrição e chegando lá, só aquele que estiver inscrito. Caso contrário, você não se inscrever, não tem como participar. Quando você for se inscrever, é necessário ler tudo e confirmar lá, né? Quando você faz a inscrição, você recebe um e-mail confirmando a sua inscrição. Caso o e-mail não chegue, é porque a inscrição não foi realizada, não foi até o final. Então vocês têm aí os contatos, os WhatsApps, entrem em contato, pergunte como faz e assim por diante. Estamos a sua disposição para te oferecer o melhor de uma maneira simples, totalmente gratuita. Um beijo bem grande, fiquem bem e até lá. São Catrino do Sul.